Foi realizada hoje na Cidade da Praia um seminário sobre o lema Saúde em Todas as Políticas. No evento, a ministra Filomena Gonçalves destacou que investir na melhoria da saúde e garantir a cobertura universal para todos continua a ser prioridade do governo. Políticas adequadas e profissionais qualificados são alguns dos aspectos fundamentais para se atingir a meta da cobertura universal da saúde, destacou a ministra Filomena Gonçalves. Apostas importantes na melhoria do acesso e acessibilidade, na redução da lista de espera e na qualidade dos serviços e cuidados têm vindo a ser feitos de forma contínua. Mas também Cabo Verde, como um bom aluno que é e que tem sido, tem como prioridade das prioridades, dentro das suas possibilidades, continuar a melhorar o investimento no setor da saúde, continuar a melhorar, a investir nos recursos humanos. A cobertura universal pressupõe fornecer aos indivíduos, famílias e comunidades serviços de saúde de qualidade, independentemente da sua condição socioeconómica. Atingir esse objetivo requer, entre outras, políticas adequadas, profissionais qualificados e de fornecer às populações informações e orientações adequadas para que todos estejam muito bem formadas, informadas, educadas para a saúde. Explicou que os ganhos na saúde só podem ser permanentes se ao lado do direito houver o dever da colaboração com o sistema. Neste contexto, a participação de cada indivíduo, família e comunidade tornam-se indispensáveis. Estas informações foram avançadas num seminário realizado na cidade da praia sob o lema Saúde em Todas as Políticas, no âmbito do Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de abril. Um evento, segundo a ministra, para reflexão das principais intervenções levadas a cabo, mas também do que podem o governo, os líderes, os profissionais e os indivíduos fazer em conjunto para melhorar a capacidade de intervenção no setor da saúde.